E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Dr. Control. Eu andei meio afastado aí alguns meses sem gravar nenhum vídeo, pessoal, por causa da correria do dia a dia, tá? E hoje eu vou iniciar na nossa videoaula uma sequência de como que a gente faz para criar um site do zero dentro do programa Dreamweaver, tá certo? Bom, então vamos lá, né, pessoal? Primeiramente, aqui na minha área de trabalho, eu vou criar aqui uma pasta, criar uma pastinha aqui, o nome, vou colocar o nome de site mesmo, tá? Vamos colocar site completo e vamos já preparar, pessoal, aqui dentro já as pastas que a gente vai precisar, os tipos de arquivos, quais são as tecnologias de linguagem que nós vamos utilizar e etc. Eu vou usar basicamente aqui o HTML e o CSS para estilizar todo o conteúdo do site, ok? Então, estando aqui com a pasta criada, vou entrar dentro dela e vou criar mais uma subpasta, onde essa pasta vai se chamar CSS. Lembrando que tem que ser sempre com letra minúscula, tá, pessoal? Devido à hospedagem posterior aí depois, tá bom? Então, nós vamos ter uma pasta aqui, CSS, e já vou criar também uma pasta de imagens, correto? Bom, as outras pastas a gente pode ir criando conforme a gente vai aí adicionando as informações ao site, etc. Vou abrir agora aqui o meu Dreamweaver, esperar de carregar, a versão que eu estou utilizando aqui é a versão CS6. O primeiro passo é a gente criar aqui um novo documento HTML. Então, vamos lá. Ao criar o documento HTML, a gente já logo de início, nós já vamos aqui salvar o documento. Então, vou apertar aqui o Ctrl S e dentro lá da pasta da área de trabalho, site completo, entrou na pasta do site, ou seja, na raiz da pasta do site, nós vamos dar o nome aqui para a nossa primeira página do site. Lembrando que sempre o nome tem que ser Index, tá? Não pode ser outro nome. As próximas páginas podem ser qualquer nome que você desejar, mas a primeira, também devido às regras de um servidor online, é necessário que ela esteja gravada como Index, que é a página indexadora do seu site. Vamos salvar aqui esse documento. E já vamos também abrir aqui um arquivo novo. Pode ser pelo Ctrl N ou arquivo novo. E vou abrir aqui um documento CSS. Esse documento CSS, ele vem com essas escritas, não precisa apagar, pelo menos por enquanto. Já vou apertar o Ctrl S e dentro aqui da pasta CSS, eu vou salvar com o nome de estilo. Esse nome também pode ser qualquer nome que vocês acharem melhor. Ao salvar, automaticamente, já será salvo com a extensão .css. Então, não há necessidade de a gente colocar o .css, assim como também não precisa colocar .html para as páginas do seu site, porque o Dreamweaver já é um editor HTML, correto? Então, vou salvar aqui. Então, aqui na parte de cima, eu já tenho a página Index e a página Estilo. Uma outra coisa, pessoal, que é opcional, mas eu costumo fazer isso, eu vou abrir mais um arquivo novo, CSS, vou apagar todo esse conteúdo e eu costumo usar também uma codificação CSS chamada Reset, que ela já vem com alguns seletores, tanto do HTML4 quanto do HTML5 e ela já vem com alguns parâmetros já para padronizar a página, ou seja, ela vai tirar as margens, zerar as margens do seu site, o preenchimento do seu site, entre outras tags aí. Para isso, nós vamos entrar aqui na internet, eu vou abrir meu Google Chrome. Aqui no Google, nós vamos digitar Reset, espaço, CSS. Pode ser esse primeiro link aqui, CSS Tools, Reset, CSS, MyWeb. Vou entrar nele. Ao entrar, você vai descer um pouquinho a folha e você já vai localizar um código aqui. Não precisa pegar aqui desde a linha de comentário, vamos pegar aqui desde o HTML. Você vai selecionar tudo isso aqui, até aqui a chave no final fechando, vai dar um Ctrl C, vai voltar lá no seu Dreamweaver e aqui você vai dar um Ctrl V para colar. Então, notem que aqui nós temos vários seletores aqui na parte superior, como o corpo da página, as divisões, as tags spam, negrito, itálico, formulários, entre outros. Então, aqui nós temos um conjunto de seletores pertencentes ao HTML4 e alguns do HTML5. E aqui os parâmetros de margem, já está zerando as margens, preenchimentos, bordas e etc. Aqui para baixo, já temos aqui no campo body, nós temos um alinhamento das linhas de um parágrafo, que vai estar com o número 1, o display que já está em bloco, enfim, pessoal, as listas estão zeradas. Se nós precisarmos fazer algo que vai interferir com essas tags, nós vamos ter que vir aqui nesse arquivo reset e fazer as alterações. Mas é uma boa prática nós usarmos esse documento. Uma vez que você colou, a gente vai dar um Ctrl S e dentro da mesma pasta CSS, nós vamos dar o nome para ele. O nome será reset. Vou salvar. Como esse aqui eu não vou alterar, eu vou fechar aqui na abinha e vou deixar somente os dois aqui, o index e o estilo, ok? Então, voltando aqui para o index, é necessário agora que nós incorporemos tanto o arquivo reset quanto o arquivo estilo à nossa página HTML. Se vocês notarem aqui, o cursor do mouse está piscando com o distanciamento da margem superior esquerda. Assim que a gente anexar o arquivo reset dentro do HTML, isso aqui já vai mudar de figura, ok? Então, para que a gente incorpore, nós vamos aqui no código da página index e nós temos que inserir sempre dentro das tags comportamentais, ou seja, da tag red, entre o cabeçalho aqui do seu arquivo HTML. Pode ser aqui depois desse red ou antes do fechamento do red. Existem duas formas da gente anexar. Ou a gente digita o código ou a gente usa uma opção aqui do Dreamweaver. Eu vou iniciar digitando, ok? Então, a tag será essa daqui. Nós vamos abrir o sinal de menor e escrever link espaço href. Assim que aparecer, eu já vou apertar o Enter. E já vou apertar o Enter novamente para que ele procure pelo arquivo. Então, o primeiro arquivo aqui que eu vou anexar será o estilo. Dou dois cliques nele. Ele já aparece ali, espaço, rel, igual, entre aspas, style sheet, espaço, type, igual a text barra CSS. Dou mais um espaço, coloco a barra para o fechamento da própria linha e fecho com o sinal de maior. O que eu acabei de fazer aqui? Eu incorporei o arquivo estilo, que ainda nós vamos começar a estilizar o nosso site através dele. Tudo que eu fizer nesse arquivo, automaticamente já vai fazer as alterações aqui na minha página HTML, ok? Bom, a outra forma da gente anexar agora o reset, eu não vou fazer digitando o código. E sim, aqui pelo menu aqui em cima. Vamos lá. Pelo formatar, estilo CSS, anexar folha de estilos, procurar, vou na minha pasta CSS e dou dois cliques no meu reset. Dou ok aqui e notem que apareceu a linha de comando idêntica à linha de cima que eu digitei, tá bom? É legal que vocês digitem para que vocês aprendam, né pessoal, a codificação, a buscar o arquivo, enfim. Depois que você tiver craque nisso, aí você pode usar também essa opção que é muito mais prática. Então aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar e na hora que eu vier no design, vocês vão notar que o cursor já está piscando ali logo no início. Isso já prova que o reset já está fazendo efeito aqui dentro do meu documento HTML, ok? Bom, para que a gente possa continuar, pessoal, é necessário que nós peguemos agora os arquivos, né? Quais são as imagens que nós vamos usar no site, quais são as fotos de topo, como que vai ser colocado o menu, né? O nosso menuzinho. Então tudo isso aqui agora vai acabar sendo um ping-pong. O início sempre é a gente criar as divs aqui dentro do nosso index a partir da tag body e cada código que a gente inserir aqui no body nós vamos vir aqui no estilo e nós vamos estilizar esse elemento HTML. Então nós vamos fazer isso um a um, ok? Só que isso será na nossa próxima videoaula. A videoaula de hoje foi somente para ensinar a incorporar os arquivos CSS dentro do arquivo HTML, ok? Então se a gente, eu vou fechar aqui o meu Dreamweaver, vou fechar aqui a internet, vou fechar tudo na verdade. Entrando então aqui na nossa pasta site completo, eu já tenho aqui a seguinte árvore, né? Eu já tenho a pasta CSS, onde lá dentro eu tenho os dois arquivos, o estilo e o reset. Voltando aqui para a raiz, a pasta imagens que ainda está vazia, eu tenho já o meu arquivinho aqui index.html, ok? Então antes da gente iniciar um site, é necessário que eu tenha já aqui toda a minha árvore, minha arquitetura do meu site. Eu tenho já minha página index.salva, os arquivos CSS, até mesmo um arquivo JavaScript, se for necessário, a gente cria aqui uma pasta chamada JS e a gente incorpora também através da tag script.src dentro do arquivo HTML, ok? Então se mais para frente for necessário, eu crio também esta pastinha, ok gente? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam então de curtir, de favoritar, de também compartilhar e principalmente inscrever no meu canal, tá bom gente? Então aguardem a nossa próxima videoaula que eu vou ensinar já a gente dar início ao conteúdo da nossa página HTML do nosso site. Então fica aqui um forte abraço, Dr. Control, e até a próxima. Valeu gente!